Lá. Oi, gente! Boa noite pra vocês. Espero que todos estejam bem, que estejam equilibrados pra fazer a ginástica de hoje, que tenham se alimentado bem também. Principalmente isso, tá? Só respira. Assopra. De novo, vai. Assopra. Mais uma vez. Assopra. E de novo. Assopra. Segurou. Três. Aí, trocou. Smeca o cu. Murquinha velha. Aê! Segurou, arrombou. Deixa. Aê! Perdeu. Arombou. Oi, Luca! Vira. Vira. Respirou. Desceu. Arombou. Aí! Soltou. Respirou. E desceu. Segura lá. Não vai batir mais, hein? Vira. Vira. Empurrou. Vira. 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 Segura. Ai, ai, ai. Virou. Segurou. Vira. 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 Agora vamos acordar aqui. Esticou. Segurou. Segurou. Isso, căpinhão. Vamos alongar, querido울inho, galera. Vamos alongar. Aê! Trapou de lado. Segurou. Eiga. Vai. Aluna pastora... Colçou. Aluna pastora... Vai! Viga lá! Três, cinco Esticou Não me atrapalha Faz Sua saída Viu? Puxou lá Agora não Eu tava conversando com você No começo da aula Oh meu Deus Subiu Esticou Alonga, alonga mesmo Agora um pouco a racota Puxou Beijo, catarina, bracinho Esticou Puxa lá Olha lá Olha, Cristina Boa noite Alonga Trocou Trocou E dá isso aqui Cochenta Quando você arrumou isso? Olha, ela veio me aprontar Vem a chameira Cachorra Mexica inteira E dá essa meia Olha Vai frente a outro Vai Ela veio aqui mostrar a meia Que ela conseguiu pegar Roda Cachorra Solta o braço Isso Vai Lembrando que essa ginástica só emagrece quem precisa Puxa Vai Ninguém emagrece além do que precisa fazer o exercício A não ser que precisa com algum problema Puxa Vai Descanhar Estalha Balança Puxa Doce De Doce Doce Sem açúcar Entre lá na loja Prato Tem De Stoke Olhe É Um docinho Maravilhoso Doce Sem açúcar É Possível É Eu adoro Doce Sem açúcar Eu adoro Eu adoro Mas ali Mesmo Sem açúcar Tem uma consistência Esse pode Vai, vai Puxa O que eu digo, Cânia É o que será Mesmo que você não coma o açúcar em si Tinha os alimentos, produtos, açúcar e a gente precisa É isso aí Os bolo da Soutier É uma delícia, gente É uma delícia Aí o pessoal fala, nossa, nada, é caro Tem cara de comprar cigarro É comprar cachaça Isso é cara Um bolo bom, uma comida boa Nunca é bem cara Oi, puxou aqui A sobra Vai Puxa Vai Vai Perfeito Entira, sobra Entira, sobra Mas eu morro de novo Vai Nossa, que beleza Hoje vai estar amado Puxa, dois Beleza Dois Daí volta Daí volta Dois Fica lá Dois Vai Maravilha Segura Vai Vai Volvero Vem para o meio. Foda. Vai. Vamos para cima. Só isso. Só isso. Puxa. Se o meu chão chegou aqui, fica no curtir. Vamos partir aí. Faltou? Puxa. Olha o braço. Vai. Vai. Atrás. Deve o cinto aqui. Boa noite. Subiu. Solta e fila. Solta e fila. Solta e fila. Solta e fila. Vai. Vamos lá. Vai. Vai. Puxa e volta. É isso aí. O mesmo do mundo inteiro. Solta e fila. Vem. 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 Segurou. Senta bem limita. Vai virar. Isso aí. Muito bom. Subiu. Espira só. Espira só. Batei essa barriga. Batei o negócio em parar. Balçou. Ação me tira. Vai volta. Vai volta. Sem parar. Tião. Que tira. Estou só de olho aí. Eu te pego por todo lado. Vai. E puxou. Vai volta. Ação me tira. Batei essa boa gente. Olha. É muito bem. É muito bem. É muito bem. É muito bem. É sério. Puxa lá. Todo mundo aqui. Isso ajuda muito. Gente. É bom demais. Isso é melhor. Não é isso. Puxa. Espira só. Respira. Olha. Está muito bem. Açarina. Vai. Agora que a gente tem. Os corretores usam. Vai. Pessoal da natação também usa. Vamos começar. Segura. Não. Não começou ainda. Agora que vai. Bate curto. Vai. Compira. Compira sobra. Isso. Mais. Continua. Foi. Coelho dobrado. Olha de lado. É o tempo todo aqui. Tá? Vai. Deixa eu subir aqui. Braço em lado. Braço em cima. Pro lado. Braço em cima. Mais uma vez. Um. Dois. Três. Quatro. Em cima. De novo. Muito bem. Segura. Segura aqui. Vai. Vai. Ligando o W. Tauceão. Esse é o número sete. Adoro. Vai. Dois. 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 Muito bem. Sato. Começa de novo. Três. Quatro. Três. Três. Saúde. Alí. Seu roda de reino. Vai fazer sua contribuição. Segurou. Esse é o passo dois. Do lado. Já ele vai andar pra frente e voltar pra trás. Aqui, ó. Voltou. Trocou de perna. Voltou. Trocou de perna. Voltou. Trocou de perna. Mais uma vez. Vai incrementar. Foi. Aqui. Volta. Aqui. Volta. Volta a perna. Foi. Aqui. Voltou com a perna. Foi. Vai lá. Repete. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco e três. Já tirou aqui. Um. Dois. Voltou. Maravilhoso. Segurou. Vamos passar uma vez. Barra a areia. Vai entender? O que é o primeiro passo? Tá, ó. Bora aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Volta com a mesma perna, ó. E abre de novo com a mesma perna, ó. Aí vai pro pé de perna. Isso. Foi. Abre de novo, ó. A terra que sai e a terra que abre do lado. Tá? Vamos lá? Foi. Isso. Tira. Tira. Voltou. Tira. Tira. Trocou. Tira. Tira. Voltou. Mais uma vez. Agora é o que que o pessoal aceitou. Deixa eu repetir. Vai. 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 Vai pra lá. Vem pra cá. Vai pra lá. Vem pra cá. De novo. Vai pra lá. Vai. Tira. Tira. Não era isso, não. Vai pra cá. Tira agora. Dois. Vamos lá pra frente. Abril, abril. Voltou pra trás. Abril, abril. Vamos lá pra frente. Vou à frente. Abriu. Vem. Vem. Pra lá. Pra lá. Vem. 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 Puxou. Aí, beleza. Abriu. Vem. Mandar na frente. Mandou agora ali. Ó, vamos dar pra fazer pequenininho, ó. Tem pequenininho, olha lá. Anda, anda. Volta, volta. Ó lá, tudo pequenininho, ó. Ó lá. Tá vendo, ó? Já tá fazendo de boa. Olha aí. Olha aí. Vai, vai de leve. Vai. Ó, tudo de leve. Abriu. Voltou. Volta. Voltou. Mandou ele, né, tá? Acelerou esse negócio. De novo, vai. Melhorou, Marta? Acelerou. De novo. De novo. Rambou na prancha. Voltou da prancha. Rambou na prancha. Cuidado, vai te pegar. Traga. Rambou. Mais uma vez. Rambou. Rambou. Vai. No lado. Rambou. Rambou na prancha. Vai pra frente. Rambou. 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 Quatro. Quatro. Você já conhecei isso. Vai. Vai. Abriu. Vou. Só mais uma vez. Três, quatro. E aqui, oito, dois. Voltou. Abriu. Mais uma. Abriu. Segurou. Vamos ficar tudo. Olha, a gente precisa fazer o passo devagar. Todo mundo é o mesmo. Tudo bonito, devagar. Deixe o meu que quer. Eu errei o braço. Eu errei o braço. Isso. Foi. De leve. De leve. Excelente. Vamos fazer só. Tudo de novo. Lá em cima. Voltou. Lá em cima. Passinho. Lá. Dois. Abre. Tem. Muito aceleramente. Foi. Segurou. Volta. Vai. De leve. Fuscurou. Abriu. Vai descansar, né, gente? Vai. A gente descansa. Se mexendo. Agora, o braço é... Mata bem o passo. Vai. Subiu. Segurou. Vá. Segurou. Abre. Foi. Primeiro peito dobrado. Repite o exercício. Foi. Abre. Primeiro peito. Isso. Aí, lá, fica simples. Bate pra todo mundo, Willi. Igual a dar na esteira. Vai. Segurou. Eu errei. Voltou. Foi. E aqui. Voltou. Outro lado. Repite. Vai. Agora. Continuou. Abriu. De novo. Abriu. Repetiu. Vai. Um, dois. De novo. De novo. Agora. Vai, irmã. Vai. Tope o joelho. Descobro. Tope o joelho. Segura. Abreu. Tope o joelho. Tope o joelho. Vai. ever. Vamos na prancha. Tope o joelho. Tope. Repete. Repete. Tope o joelho. Tope o joelho. No tacinho Abriu O ladrão Abriu Mais uma vez Desse de uma costal Vai mais tarde Assina Balou Respira Então bebe arco, tá? Não importa o lado desse jeito nenhum Vamos para o bote Desse Desse Beijo, Marta, meu pichão Terminou Ficou Só o troco, ó Barriga mesmo A bunda um apertado, vai É isso aí Juntinha Tô vendo o dedo Perfeito E foi Protege esse rosto dele, vai É Maravilhoso, vai Salve, tira Salve, tira Salve, tira Juntos, tira Protege o rosto, ó Isso, tadinha Isso Muito bom, valença Mais um pouquinho mais Mais um pouquinho mais Mais uma sete Mais uma sete De canto Vai, ô E aqui, ó Aí a gente vai fazer Mais um pouquinho mais Que tal o chute? Quanto é melhor Que? Eu adoro É isso aí Abrigamos Eu sei que você ama Voltou Dá fica preta Cruzou Dá fica preta Isso Olha o meu, olha o meu Assim, ó Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Vou botar lá Vai, cara Ajuda demais A gente irá, gente E o negócio não solta Fica preto Balançou Vamos ver Se vai ficar preta Até o final da aula Eu só durmo com isso Vamos ver Parece que vai Pra finalizar A sequência do braço Descrito de aeróbica Queima calorias Tenais Calorias do pígado Calorias das písteras Calorias coronárias E, ó Isso Lembrando que a gente tem Descrito de aeróbica E soltando a boca E aí que faz a filtragem Rápido Vem o braço Vem o braço Vem o braço Vem o braço Deixa a minha mão Passa 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 Um, dois, relaxou! Passa! Vai! Caramba! Isso aqui! Oh! Jogou! Toca, toca, toca! Giratou! Toca, toca! Relaxou! Uh! Respira! Muito bem! Velhada, velhada, discute! Uh! Respira! Vai, puxar! Foi! Inspira, soca, soca! Mesma perna no chuteão! Inspira, soca, soca! O quê? Acabou? Está em 50 minutos? Uh! Pro lado! Baixa! Não é que eu subi muito! Segurou! Soca! Daquilada da capoeira! Joga atrás! Mais um, outro, soca! A gente descansa aqui! Meu amor também é uma nossa ginástica cheia lá! Olha a cúlcula pra tirar dois! Segurou! Virou! Está com todas as articulações! Curto para o corpão, Camila! Curto para a regrana! Junto! Semana que vem está chegando de todo mundo que comprou! Mas a gente já liberou! Ué! Para o lado! E aí, ó! E aí, ó! Está louco! Na capoeira! Uh! Segura! O que é desse volto? Vai! Aqui é que tem mistura! Capoeira! Boxe! Muay Thai! Aventrão! Puxada rápida! Aí, ó! Um! Seis! Quatro! Três! 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 Quatro! Quatro! Três! Chute forte! Rápido! Uh! 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 Três! Três! Dois! Parou aqui! Vai! Uh! Ah! A respiração tem na vida! Vai! Vocês querem quebrar os dedos bem da unidade! Vai! Três! E aí, ó! Barriga presa! Tô! 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 Respira. Bora fazer capoeira. Eu já fiz capoeira com mais professor de salvador. E roda. E tira. E bate. Respira. Aluga. Muito bem. Vamos pro final. Vamos fazer um bom alongamento hoje, tá? Respira. Pode pegar uma aguinha. Tá? Pouquinha. Não muita. E vamos alongar. Vamos relaxar e alongar. Nossa, como ficou quente. Mas eu quis estendar. Desse jeito mesmo. Nós fizemos 30 minutos exatos de aeróbica intensa. E agora a gente aproveita pra, né? Relaxar, relaxar, relaxar. Mesmo alongar. Tira o sapato. Fica de meia se quiser. Tá? Eu adoro alongar também. Gente, alongamento. Estica as veias. Tá? Obrigado, Ana Cristina Zanetti. Virou. Segura lá. Isso. Aí, trocou de pé. Segura lá. Eu amava jogar capoeira. Eu joguei capoeira por 15 anos, Tite. Subiu. Empurra. 15 anos. Muitos mestres. Amava todos eles. Mas eu era um capoeirista de apresentação. Eu não era capoeirista de competição. Que eu odeio apanhar. E eu não consigo. Se me bater, eu tenho medo de revidar e não parar mais de revidar. Entendeu? Aí, virou. Desceu. Segura lá. Desceu o resto. Puxa. Puxa. Agora, a posição dos pés, tá? Tem que respeitar essa posição. Cruza. Fica lá. Aí. Vira o pé. Vira o tronco. Apoia a mão no joelho. Subiu. Respira. Vira. Solta. Virou. Desceu. Essa postura é complicadinha. É dura. Aí, tem que ficar assim. Depois que vai virar. Que ele faz um movimento na perna e fala atrás. E não necessariamente nessa ainda. Agora, vai com essa. Puxa. Vira meio pé pra fora. Segura lá. Fica. Puxa. Vira. Vira. Subiu. Vira. Subiu. Respira. Passa. Isso. Respira. Passa. Vira. Entregou, entregaçou, desceu. Segura. Se tivesse aqui para baixar o braço, seria ótimo. Aí, soltou e escorregou. Colocou a mão, abriu. Olha o ombro aqui, empurra ele lá para cima e mantém. Respira, assopra. Respira, assopra. Olha o bumbum, olha o bumbum mexendo, duro, durinho. Tá, Anitta, olha aqui. Quero ver a Anitta fazendo essa posição. Parou. Voltou. Posição inicial. Virou. Empurrou. Olha como fica mais fácil fazer alongamento depois do dom, aquecimento. Assopra. Gente, a aula de alongamento só deve ser essa aula que eu estou fazendo, tá? Um dia depois da postulação, tá bom? Vira. Não é para eu fazer esse tipo de alongamento antes da postulação, porque senão não dá. Vai. Segura, respira. Nossa, a gente descobriu que se a gente subir a ponta do dedo, equilíbrio é melhor. Que estranho. Olha. Sobe o dedo. Nossa, só desse. Só do da frente, desse não. Soltou. Escorredou. Forçou o pé lá. Apoiou. Empurrou o ombro. Abriu e segurou. Olha o pão lá. Olha o pão durinho. Segura, fica. Aê, juntou. Virou. Virou. Subiu. Respira. Estou lembrando de uma coisa, gente. Um dia eu estava na praça. Acho que essa criança tinha seis anos de idade. Ó, cruzou. Aí desceu no meio. Terminou a aula. Deve ter um tapa na minha bunda. Aí ela pensou assim. Ai, tio, essa bunda é muito dura. Eu dei tanta risada. Tem que deixar o cumbum duro. Respirou. Desceu. Segura. Respira. Bora de lado, ó. Respira. Assopra. Pega a perna lá de trás. Puxa. Ui, respira. De novo. Uh. Muito bem. Aqui embaixo. Descubruçou. Ó de lado. Subiu. Descubruçou. Expirou. Assoprou. Expirou. Assoprou. Cruzou a outra perna. Respira. Desce. Ai, tá nem aqui. Roscou aqui uma coisa errada. Aí vai. Pra homem fazer essa postura aqui é um probleminha, viu? Vai. Ah. Isso. Isso. Esmaio. Esmaio as bonitas. Porra. Vai. Segura. Respira. Eu não sei como essas bichas conseguem esconder. Ah, ah, ah. Ah, deixa eu ver. Esconder o milhão. Porque as travas conseguem esconder o milhão lá atrás. As amigas. Aí, trocou. Subiu. As travas não, gente. É uma forma pejorativa de falar das travestis. Não é as travas, são as travestis. Elas escondem a bonita delas de uma forma impressionante. Muito bem. Afasta de novo. Pesinho afastado. Mão lá no meio. Vira a mão assim. Apoia. Ai. Vem se deixa afastado. Aí. Uh. Essa posição é ruim. Ai. Agora caixa. Aproxima mais. Segura. Aí. Isso. Aqui ainda está claro. Bem claro. Aí. Apagamos aí, Judinha. Muito bem. Aproxima mais. Tirou. Mantenha aqui. Segura lá. Respira. Assopra. Mais uma. Assopra. Vou fazer de lado. Desentendê-lo. Tal. Pois a mão. Apoiou. Volta os cotovelos onde está. Volta o chão. Olhou para frente. Segurou. Ficou lá. Respira. O certo seria sair. Mas não é para sair. Pode ficar aqui. É só para forçar mesmo. Segura. Isso. Maravilhoso. Voltou. Ó. Caiu para trás. Voltou. Foi. Voltou. Vai. Voltou. Vai. Adoro isso. Voltou. Parou. Virou. Segurou. Muito bem. Sem colchão. Tá? Vamos tentar fazer no chão, se der. Estica lá. Subiu. Alonga lá embaixo. Fica. Aí. Voltou. Vai lá na frente. Segura. Muito bom. Maravilhoso. Trocou. Puxa. Tenta sentir bem os ossinhos aí do chão, do chão, tá? Parece que vai sair do chão, é sério. Segurou. Foi lá. Fica. Segura. 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 Foi lá. Olha o sapo. Exatamente. Tem que tomar cuidado com o sapo. Ai, esse sapo meu já tá acostumado a ficar espremindo. Não, 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 não. Não, senhora. Olha, e fechou. Fechou se as pessoas, cada pessoa que passasse, eu desces tanto com elas? Fechou se fosse assim? Passar um vizinho, a gente quebrar o palco, um vizinho sem nem saber quem é? Aí, volta. Fechou aqui. Respira. Assalha. Braço acima da orelha. Pezinho esticado, lá pra cima, ó. Flexionado. Aí, voltou. Descer. Regular. Puxa. Voltou. Trocou lá. Foi. Oi, Delir. Muito obrigado, Delir. Mamada, são 44 anos fazendo isso. Sério mesmo, comecei com 4, tenho 48. Puxa. Olha que meia linda. Respira. Eu amo fazer alongamento, gente. E aí, aconteceu uma coisa na ginástica olímpica, numa das épocas da minha vida. Eu tinha... Não sei quantos anos eu tinha. Puxa, que repuxa, né? Não lembro quantos anos eu tinha. Como eu tinha facilidade, cada pessoa nasce com um dom, com uma facilidade. Tem gente que nasce com a facilidade de tocar música. Tem gente que nasce com a facilidade de dançar. Deixa o braço aqui. Eu tinha facilidade de fazer a propacia. Desde criança. Não sei porquê. Por isso que eu acho que existem outras existências, né? Propacia, sim. Aí. Segura. E aí, na hora do alongamento, esse é um dos motivos que eu não coloco um aluno para alongar o outro, tá? Porque na hora do alongamento, os colegas da ginástica, para se vingar de mim, porque o professor falava... Mário, mostra o portal dupla, onde ninguém estava fazendo, a ideia lá fazia. Mário, faz o parafuso. Aí eles começaram a dar problema para mim. E na hora do alongamento em dupla, às vezes em trio, eles achavam que estava me machucando. Machucava. Mas eu aguentava. Desce. E aí era a hora deles, tipo, se vingarem. Na hora do alongamento. Então eles forçavam muito, mas forçavam muito. Na ginástica olímpica é assim, tem que forçar mesmo. Na ginástica artística, se vocês verem a ginástica na China, você não aguenta assistir. Você acha que vai quebrar, mas eu aguenta. Mas é assim, não tem jeito. Só para dar uma alongadinha na coxa, ó. Puxa. Ó. Tá? Puxa lá atrás. Então sempre me esticavam muito, me puxavam muito, me alongavam muito. E aí chegavam as competições. Ou eu tirava em primeiro ou eu tirava em segundo. Era sempre assim. E eu gostava, claro que ele gosta de ganhar, né? Mas eu não competia com ninguém. Com ninguém. Eu competia comigo mesmo. Eu via o atleta fazer uma coisa que eu achava bonita. Eu ia fazendo e competindo comigo. Vai, trouxa. A gente tem que competir com a gente mesmo. Não tem que esquecer. competição entre outras pessoas. A não ser que você esteja numa Olimpíada, você vai competir com o outro. Segurou, respira. Mas com você mesmo também. A sobra, sobe só um pouquinho. Segura lá. Aí, relaxou. Muito bem. Virou. Vim. Segura lá. Respira. Assopra. O ombro está errado aqui, tá, gente? Estica esse braço. Empurra esse ombro. Mete esse bumbum. Respira. Assopra. De novo. Vamos alongar. Deixa a mosquita. Vamos deixar a mosquita. Vim. Vim. Muito bem. Põe o cotovelo. No chão, assim, ó. Respira. Assopra. Prendeu a barriga. Isso tudo está no machucar a coluna. Empurra. Ficou lá. Segura. Respira. Mais uma. E de novo. Prende a barriga. Puxou. Respira. Pura o ombro. Assopra. Encolhe tudo, ó. De novo. Assopra. Puxa. Mais uma. Aí. Apoia o pezinho no chão, ó. Subiu. Flexiona uma. Flexiona a outra. Uma. A outra. Se já tiver com a mãozinha no chão. Subiu. Segura. Desceu. Dombro. Cotovelo. Respira. Olha pra cima. Assopra. Lá pra baixo. Mais três vezes. Vai. Subiu. Parou a cabeça. Empurrou. Isso. Muito bem. Respira. Assopra. Isso. Inspira. Assopra. De novo. Assopra. Respira. Namastê. Namastê. Enfim. Namastê. Tá? Ainda bem. Você ficou um pouco mais confortada. Arteiro. É isso, gente. Obrigado. Um lindo final de semana pra vocês também. Com muito amor. Muito carinho. Com a família. Quem tiver com a sua família. Quem não tiver com a família. Abrace a si próprio. Namore consigo mesmo. Ame-se. Porque se você não o fizer. Ninguém o fará por você. É você que manda no corpo que tá aí dentro. E é a sua alma que mora nesse corpo. Porque você não tem um corpo. Você é um corpo. Então cuide dele. Tá certo? Beijo, gente. Lembra? Deixa seu joinha aí. Muito importante pra gente. Porque o sistema tá. Manda pra todo mundo. E faz com que a gente envie pra vocês sempre as aulas aí que estão online. Lembrando também que essa aula vai ser repetida mais duas vezes. Uma vez pra vocês verem curto e outra pro pessoal dos alunos. Tá bom? Beijos. Até a próxima. E lembra? Compartilha, comenta e deixa seu joinha. Tchau.